Neste vídeo eu vou te ensinar como limpar um site WordPress que foi infectado com vírus. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites. E antes de partir para esse tutorial, eu quero pedir muito para você deixar um like neste vídeo, comentar e se inscrever no canal, tá bom? Então é isso, vamos agora para o tutorial. Pessoal, o meu site principal, o Descomplicando Sites, essa semana foi infectado com vírus, porque eu tive algumas negligências. Eu parei de atualizar, esse mês ficou muito corrido para mim, e aí toda vez que eu entrava aqui que via atualizações, eu pensava, tem que fazer um backup. E aí deixava para lá, então já fazia mais de um mês que eu não tinha atualizado os plugins, e por conta desse deslize, o meu site foi infectado. E aí eu fiz a limpeza dele aqui, e gravei para vocês durante o processo da limpeza, os passos que eu fui seguindo, e aí eu escrevi aqui todos os passos certinhos que você tem que seguir com base nisso tudo que eu fiz. Então assista, porque eu vou mostrando na prática tudo que eu fiz na hospedagem e dentro do WordPress. E aí depois no final eu vou mostrar aqui e numerar para vocês todos os passos que eu segui, tá? Vou fazer uma recapitulagem aqui de todas as configurações que você tem que fazer. Então preste bem atenção, não saia fazendo nada antes de finalizar o vídeo. Eu sei que é desesperador passar por uma coisa dessa, mas fique tranquilo, se você tiver um backup vai dar tudo certo, ou se você não tiver também seguindo esses passos aqui, provavelmente vai dar tudo certo, ok? Então vamos para o vídeo. Então vamos lá pessoal, eu estou acessando aqui o meu site Descomplicando Sites, e acessando aqui pelo meu computador, em qualquer aba, não está aparecendo nada, e também na guia anônima não está aparecendo nada. Só tentei logar e está dando erro 403 na página de login, mas na página principal e nas outras partes não está aparecendo nada. Mas quem me alertou foi uma pessoa que me mandou mensagem no Instagram, e aí eu encaminhei o link do meu site para ela, falando desse site aqui, e aí lá na mensagem do Instagram, na hora que carrega a foto do site, mostra que está tudo em mandarim, chinês, algo do tipo, e outra foto que não é a minha. Então acredito que eu só não esteja conseguindo ver aqui por conta do cache. Eu estou aqui dentro da Hostinger, e vou limpar o cache aqui da minha hospedagem, para ver se eu consigo ver realmente o que está acontecendo ali ao vivo. Aí você vai clicar aqui em Avançado, aí aqui vai ter Gerenciamento de Cache. Tá vendo? Se o seu não estiver ativo, você pode clicar aqui em Ativar, e aí aqui tem duas opções. Tem como você limpar tudo, que aí ele vai limpar o site inteiro, ou tem como você limpar só uma página. Se você quiser limpar só a página de contato, só a página blog, etc., você pode colar o URL aqui e clicar em Limpar, tá bom? Tem essa opção por aqui, e também tem na página do Ojo Prezo. Se você clicar aqui em Ojo Prezo Visão Geral, também vai ter aqui, ó, Liberar Cache, que ele vai limpar o cache todo, tá bom? Então, não teve resultado visual aqui no meu site, tá? Continuo acessando aqui, continuo o site normal. Então, eu vou fazer uma barredura aqui por dentro da hospedagem, para ver se a hospedagem vai encontrar algum vírus. Aqui em Wordpress e segurança, tem alguns plugins que estão desatualizados, e por isso eles estão mostrando problema de vulnerabilidade, né, e pedindo para atualizar. Já aqui na visão geral do nosso painel de controle, a gente tem a visão geral de segurança, e mostra que o site está seguro, e que eles até removeram alguns malwares, né, removeram alguns vírus, inclusive um foi ontem, justamente no dia que eu detectei. Na verdade, foi uma pessoa que me mandou lá no Instagram, e falou que no celular dela estava aparecendo um site chinês. Quando eu mandei o link do meu site, estava aparecendo uma descrição em chinês, uma foto diferente. E eu deixei isso para corrigir hoje de manhã, né, porque ontem, quando eu vi, já estava à noite. Então, talvez eles tenham já corrigido, mas hoje eu mandei mensagem no chat, para pedir para o pessoal para analisar. Eu entrei em contato com o pessoal no chat, né, e mandei para eles, inclusive, aqui a foto de como está ficando, e ele analisou, e disse que a varredura foi feita, que realmente o vírus foi removido, mas que tem um arquivo PHP, que está sendo reescrito por um vírus. Então, realmente está infectado, mesmo que tenha sido removido alguns. E aí ele me sugeriu fazer a restauração de um backup, de alguns dias anteriores. Eu já tenho um backup, eu faço backup, né, na minha máquina, mas eu tenho também, aqui no meu plano da Hostile, backups diários. Então, eu vou tentar restaurar um backup aqui da própria hospedagem mesmo. Eu acessei aqui na abinha, está vendo? Estou aqui na aba de sites, cliquei em gerenciar no meu domínio. Cliquei em gerenciar no meu domínio, descomplicar no site.com.br. E aí, aqui nessa lupinha, vou escrever backups, que você vai achar direitinho aqui, o lugar onde faz os backups. Aí, aqui eu tenho os backups diários, né? Aqui você consegue ver, ó, todos os backups que foram feitos. Eu vou restaurar esse mais antigo aqui, que é o do dia 12 de dezembro. Vou clicar nele, e vou clicar em restaurar. Aí, eu vou clicar aqui para dizer que estou ciente, né, que vai subscrever. E vou clicar em restaurar. Leva de 10 a 15 minutos, e aí fica uma notificação aqui quando estiver pronto, estiver realizada aqui a nossa restauração. Pronto, o backup já foi restaurado aqui. Está até mostrando aqui no histórico das restaurações. E o site já está normal. Até testei enviando uma mensagem lá no Instagram também, não aparece mais aquelas letras em chinês. Testei na guia anônimo e tudo mais aqui. E nós vamos ver aqui no nosso painel de controle. Vamos ir aqui em visão geral do WordPress e vamos ir em segurança. Tem alguns plugins que estão desatualizados, por conta disso, está apresentando vulnerabilidade. Então, eu vou colocá-los para atualizar, tá? Aí, eu vou atualizar e testar se não deu nenhum problema. Atualizar e testar se não deu nenhum problema, tá? É muito importante, pessoal, como vocês viram, a gente ter backup do site. Aqui, eu tenho um plano da Hosting que tem backups diários, né? Esse meu plano é o plano cloud, porque eu tenho um site muito grande, né? Mas tem outros planos também que tem backup diário, que tem backups semanais. Então, é muito importante, principalmente quando acontece uma coisa dessa, para a gente ficar seguro. Eu não fiquei preocupada com o meu site ter dado vírus ou ter sido invadido, porque eu tenho backup, né, eu tenho rotina de segurança e mesmo assim, ainda pode acontecer essas coisas, né? Mas a gente tendo backup, a gente consegue colocar o site de volta no ar sem nenhum problema. Então, por isso que é importante você ter uma rotina de backup, você mesmo, manual no seu computador e também uma hospedagem, porque caso você esqueça de fazer, já tem um backup ali mais recente, né? Você não vai perder muita coisa das coisas que você atualizou no site. Então, é muito importante que você faça backup. Tem vídeo aqui no canal te ensinando a fazer backup, te ensinando a restaurar backups que você fez manualmente. Tem vídeo te ensinando a fazer backup automático com o plugin WP Vivid, que aí ele já manda automaticamente lá no seu drive do Google, por exemplo. Ó, esse da JetSmart Filter está com um problema aqui e eu não estou conseguindo desativar. Provavelmente, deve ter desativado a licença lá. Vou ter que entrar por dentro do site para ver. E aqui, na hora de atualizar, você tem que se atentar que aqui mostra os primeiros plugins. Mas, está vendo aqui, ó? Uma página de cinco. Porque tem vários plugins aqui. Então, se eu for clicando aqui na setinha, vai passando para frente mostrando o restante dos plugins. Ou então, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, cinquenta, que aí vai aparecer todos os plugins aqui. Tá? Só para você saber que tem que ver todos os plugins que estão aqui e ir clicando em atualizar. Outra coisa. Eu fiz isso aqui num dia, atualizei os plugins e não atualizei o JetSmart Filters porque estava com a licença subvencida e eu ia comprar. E aí, eles não estavam aceitando meu pagamento que eu troquei de cartão. Então, eles estavam pedindo uma verificação lá para mandar o documento, né? Para aprovar a compra. E aí, nesse tempo que eu deixei o JetSmart Filters sem atualizar, o vírus voltou para o site. Então, não comenta esse erro. Se você ver que tem algum plugin que você não está conseguindo atualizar, exclua ele por enquanto, faça a limpeza e você vai ver mais para frente aqui no vídeo eu limpando o site novamente e fazendo outros passos que eu esqueci de fazer. E aí, eu tenho aqui dentro do meu WordPress este plugin aqui, ó, tem escrito Security. Quando eu ensinei vocês a usar ele, ele se chamava Item Security. Mas agora ele mudou. Ó, se você passar o mouse aqui nele e clicar em Dashboard, você vai ver que o nome dele mudou para Solid Security. Mas é o mesmo plugin, ok? Só, na hora que você for fazer a instalação dele, se você não tiver ainda, você procura por Solid Security. Tem vídeo aqui no canal ensinando você a instalar e fazer todas as configurações dele. Ó, aqui no Security em Dashboard já está me falando aqui as vulnerabilidades de software que tem. Uma delas é o JetSmart Filters. Eu desconfiei que fosse ele mesmo porque ele era o único que eu não conseguia atualizar e aí, por conta disso, deu esse problema. E realmente aqui na barredura do Security está acusando que o JetSmart Filters estava com esse problema, né? Esse daqui também que foi o que eu acabei de excluir, né? Mas o JetSmart Filters está dando mais acusações de problema. Fora isso, na barredura que eu fiz, ele deu também acusações específicas. Aqui em Site Scans, tá vendo? Que é Scans do site. Eu vou clicar aqui e aí eu vou aqui em Start Site Scan, que é para começar o scan no site. Vou clicar. Eu já tinha feito isso antes, mas ele já tinha me falado aqui, né? Já tinha me dado alguns diagnósticos de que o plugin JetSmart Filters já estavam com algum problema. Eu cliquei com o botão direito, cliquei em traduzir para português, tá? E aqui, por exemplo, ó, falsificação de solicitação entre sites. Controle de acesso quebrado. Então, isso diz para a gente que esse plugin pode ter permitido a criação desses usuários administradores e, consequentemente, da infectação no site. Uma coisa que faltou eu ter conferido ontem, pessoal, é vindo aqui e olhando nos usuários. Tá vendo? Um monte de usuários administradores aqui no site, ó. Tudo usuário, administrador que foi feito. Então, eu limpei o site ontem, ele continuou com vírus por conta disso, porque eu tenho usuários administradores, né, que podem ter continuado infectando o site, tá vendo? Um monte de usuário administrador. Então, vou excluí-los aqui também. Aí, pessoal, exclui o restante dos usuários administradores, todos que tinham aqui, com só um. E uma coisa que eu também esqueci de fazer ontem, foi mudar a senha desse usuário administrador. Porque uma vez que a pessoa tem o usuário administrador, ela pode muito bem ter visto, né, a senha desse aqui. A pessoa não, o vírus, né? Então, eu vou mudar a senha desse aqui também. É só você clicar aqui, né, todos os usuários, né, em cima do usuário, clicar em editar. Aí, vai abrir aqui essa aba, você vai vir aqui em definir nova senha, e vai gerar uma nova senha aqui, com todos aqueles requisitos, né, caractere, letra, maiúscula, letra, minúscula, número, e uma senha que você consiga lembrar, e anotar e salvar, tá? Aí, depois, você vai vir aqui embaixo, e vai clicar em atualizar perfil. Outro erro que eu cometi também, pessoal, é que está vendo que aqui o Security, que é o nosso plugin de segurança, ele está pedindo para ativar a verificação de dois fatores. Estava ativo. Inclusive, no vídeo de segurança que eu ensinei vocês a configurar esse plugin, eu ensinei a ativar. Só que, estava muito chato, porque toda vez que eu ia acessar o site, teve uma época que eu estava fazendo várias alterações, ele pedia a autentificação de dois fatores, e aí eu achei chato, e aí fui lá feito uma besta e desativei. Falei, vou desativar só enquanto eu estou fazendo essas coisas, depois eu ativo novamente. E esqueci, obviamente, de ativar a autentificação de dois fatores de novo. Então, isso pode ter facilitado a invasão aqui do site. Então, não façam como eu, né? Se você tem a autentificação de dois fatores, ative-a, tá? Então, eu vou ativar aqui novamente, vou clicar em Enable para ativar. Continue. Aí tem, né, três opções de código de aplicativo no mobile e de e-mail. Vou deixar ativo aqui do e-mail. Eu vou clicar no Continuar. Aí chegou um código do meu e-mail, vou ir lá olhar e colocar o código aqui. E uma outra coisa que eu fiz aqui dentro do site também, pessoal, foi ir ali, tá vendo onde que tem esse circulozinho? Eu vim aqui nele, esse circulozinho é onde mostra todas as atualizações pendentes que tem no site. E aí tinha atualizações também do tema, e aí eu atualizei o tema, e também tinha uma atualização pendente de idioma, eu também atualizei, tinha uma atualização do próprio, da própria versão do WordPress, eu também atualizei. Eu fiz todas as atualizações que estavam aqui, tá? Então, faça isso também, se tiver nessa voltinha aqui, ó, nesse íconezinho de duas setinhas voltando, se tiver algum número, significa que tem alguma atualização pendente. também fica aqui, em painel atualizações, você consegue ver todas as que estão pendentes. Eles já aceitaram aqui o meu pagamento no Jet Smart Filters, e aí eu vou pegar aqui a minha licença pra ativar o plugin lá, e também vou baixar o plugin aqui, ó, ele fica aqui em plugins, eu vou fazer o download dele, eu já vou fazer o download também na versão recente, tá? Pra não precisar atualizar. E vou subir lá no site. Pronto, vir aqui em plugins, adicionar plugin, ali em cima e enviar plugin, escolher arquivo, download, Jet Smart Filters, abrir, e instalar agora. Agora eu vou clicar em ativar. Agora eu vou clicar aqui em Jet Smart Filters, e em settings, e vou clicar aqui em licença. E vai aparecer um campo pra eu colocar meu código da licença, eu vou colar o código aqui, e vou clicar em ativar a licença. E aí pronto, já está ativa aqui a minha licença. Agora nós vamos ir aqui no Security, e Site Scan, e vamos fazer um scan aqui de novo. Start Site Scan, começar o scan no site, o escaneamento. Pronto, eu fiz o scan aqui no site, e agora que a gente instalou o plugin atualizado, com a licença, está dando limpo, não está causando nenhum problema que não, de segurança não. Aqui no Dash Burge, também não está mostrando, está mostrando que está tudo limpo, sem vulnerabilidades, então aparentemente, até o momento, aparentemente resolveu. Também não criou mais nenhum usuário, e o site acessando aqui pelo lado de fora, estando deslogado, está normal. Eu comparei os arquivos do WordPress, do site, com esse daqui, que é de outro site não infectado, e tem um arquivo que está diferente, que é esse aqui, o wp-sales, que não tem de outro, então eu vou excluir esse daqui. Esse daqui também, que eu olhei dentro da pasta do public, do wp-admin, e também não tem ele aqui nos outros, esse 1026pHP. Então eu vou olhar alguns aqui, e comparar com os que não tem nesse dia daqui, e vou excluí-los. É só clicar com o botão direito, clicar em delete, e ok. Tá? E aí vai sempre testando aqui o site, para ver se essa exclusão que você fez não afetou em nada. Pessoal, como vocês puderam ver aí os passos que eu segui, eu vou enumerar agora para vocês. primeiro você vai acessar lá a sua hospedagem, vai analisar, né, os avisos de segurança, então aqui na hosting, na hora que você loga aqui na parte de hospedagem do seu site, já tem aqui, né, os avisos de segurança, então você vai acessar tanto aqui, se tiver algum malware, eles vão falar para você, e também você vai vir aqui na parte de segurança do WordPress, que vai ficar aqui, e também aqui, ó, detecção de malware, você vai vir aqui em visão geral do WordPress, e segurança, e aí ele vai mostrar para vocês os plugins que vão precisar atualizar, os plugins que estão com aviso de vulnerabilidade, se o plugin estiver desatualizado, ou com alguma vulnerabilidade, ele vai ficar o aviso aqui, e você pode atualizar por aqui mesmo, ou então desativar, desativar é só clicar aqui, ou excluir, só clicar aqui na lixeirinha, tá? Então você vai fazer isso primeiro, restaurar um backup, já mostrei para vocês no vídeo, né? Você pode restaurar tanto pela hospedagem, como mostrei, ou então você pode restaurar por algum plugin que você estiver usado, tá? Se você for pegar um backup vindo da sua máquina, seria legal que você passasse um antivírus nele primeiro, aí no seu computador, antes de subir, para você já conseguir ver se ele tem algum vídeo, tá? Mas se for o único que você tiver e tiver vírus, faz o que eu fiz aqui, que foi limpar o backups que é tá com vírus mesmo. Desligar o cache da hospedagem, então se você vier aqui na lupinha da hospedagem e pesquisar por cache, vai aparecer gerenciador de cache, ele vai estar assim, se você tiver ativado antes, e aí você clica para desativar, tá? Para quê? Para que você consiga ver, né? Então você vai acessar numa guia anônima, vai acessar em outra guia, em outro dispositivo, e vai conseguir ver as alterações. E às vezes se o cache estiver ligado, você vai ver só a versão anterior, e você vai ter, feito as mudanças aqui, não vai conseguir ver, né? Então é legal que os caches estejam desativados, tá? Analisar se tem arquivos estranhos na hospedagem e excluir. Então isso você vai fazer aqui pelo painel de controle principal, né? Você vai acessar aqui o painel de controle principal do seu plano de hospedagem, já vai ter aqui gerenciador de arquivos, ou então você pode digitar aqui, ó, gerenciador de arquivos, que você vai achar, aí você vai acessar os arquivos do seu site, igual eu te mostrei aí no vídeo, e você vai comparando e vendo se tem algum arquivo estranho e vai excluindo, ok? Esses são alguns passos dentro da hospedagem ainda, né? Aí você vai entrar dentro do WordPress, vai logar dentro do WordPress, e vai seguir estes outros passos. Então, primeiro, você vai atualizar todos os plugins e temas, que é uma das maiores falhas de segurança são feitas através dos plugins desatualizados. Você vai mudar os links permanentes, quando você muda os links permanentes, você obriga o WordPress a reescrever o htaccess, que é um arquivo do WordPress, e aí se tiver algum código malicioso, é bom que já exclui, então ajuda. E outros arquivos também. E para mudar os links permanentes, é só você vir aqui em configurações, links permanentes, aí você muda para padrão, e salva, e depois volta para nome do post, e salva. Reinstalar a última versão do WordPress, este reinstalar o WordPress não é aqui dentro da hospedagem não, tá? É aqui onde eu já te mostrei várias vezes aqui dentro do vídeo, que é aqui nessa abinha onde tem essas duas setinhas, ou então aqui no painel, atualizações, que sempre vai ter que reinstalar a última versão do WordPress. Esse aqui, reinstalar a última versão do WordPress. sempre fica de olho, tá vendo aqui, por exemplo, o elemento já está disponível para atualizar, e eu vou atualizar. Mas ó, é este botãozinho, reinstalar a versão do WordPress, é só você clicar e esperar. O site vai continuar igualzinho, ele só vai reinstalar o código atualizado do WordPress, que está sempre atualizando, sempre implementando rotinas de segurança também, tá? Então você vai fazer isso, vai verificar os avisos do plugin de segurança, foi muito importante que eu também negligenciei, ignorei os avisos, quando eu cheguei aqui e já tinha vários avisos falando lá do plugin que estava infectado, né? Então você vai vir no seu plugin de segurança, vai identificar ele aqui no site, né? Vai vir aqui no dashboard dele, vai ver os avisos, né? Aqui no caso do Solid Security, né? Que quando eu ensinei a configurar esse plugin, ele se chamava Item Security. Agora mudou para esse nome aqui, mas é o mesmo plugin, tá? Pode assistir o vídeo de plugin de segurança, em vez de procurar por Item Security, você vai procurar por Solid Security. E aí aqui ele já aparece, então aqui você já verifica, já clica em ver vulnerabilidades aqui para ele te mostrar as vulnerabilidades, verificar se existem outros usuários administradores, um erro que eu cometi no primeiro dia também, que eu me esqueci disso, você vir aqui em usuários, todos os usuários, e ver se não tem mais usuários. No meu tinha vários usuários administradores, que tinham plenos poderes aqui no site. Então eu tive que excluir todos e depois limpar. Desligar os caches do site também, aqui eu tenho um plugin de utilização que é o WP Rocket, então você vai vir aqui nele, WP Rocket, configurações, se você estiver também usando o Lightspeed Cache, mesma coisa, você vai em configurações, procura onde é que tem aqui a parte do cache e desativa e salva, tá? Então você vai fazer isso, vai testar em navegadores e dispositivos diferentes para ver se o site voltou ao normal, se não tem mais aqueles resquícios de vírus que nem tinha antes. Alterar a imagem destacada, que isso é uma coisa que me fez quebrar bastante também a cabeça, porque o site estava todo limpo, todos os scanners estavam dando certo, eu acessava em todos os dispositivos possíveis, não dava nada. Só que quando eu compartilhava o link do meu site no Instagram e só pelo Instagram, só pelo direct de Instagram, no WhatsApp, no message, qualquer lugar, dava certo, Facebook, tudo estava certo. Só pelo Instagram, vou até deixar a foto aqui, aparecia a foto destacada antiga, de quando estava com vídeos e a descrição antiga. E aí eu ficava, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu reenviei as configurações de sitemap aqui no meu plugin de SEO, eu imaginei que tivesse indexado daquela forma e não reescreveu. E aí eu vim aqui e alterei a imagem destacada e aí foi reenviado, acredito que o sitemap conta disso e voltou a funcionar e agora eu envio todos os links e está tudo certinho. Então você vai acessar aqui a sua página principal, vai clicar na engrenagem, vai clicar aqui em imagem destacada e vai clicar e vai mudar a imagem destacada. Se não tiver nenhuma, você vai colocar a imagem destacada. Estava pegando uma imagem destacada que tinha e eu até excluí ela por caráter de segurança. Aí eu criei essa nova, coloquei aqui, aí coloquei uma nova descrição aqui nela também, na imagem, para o SEO, e aí depois eu cliquei em atualizar. E aí depois que eu fiz isso, o site ficou 100%, até agora não voltou, não deu nenhum problema. Então foi muito importante eu ter feito essa alteração da imagem destacada do site, tá? Aí depois que você fizer todas essas coisas, você faz o scanner novamente, que o plugin de segurança tem o scanner, né? Então você vai vir aqui no seu plugin de segurança, vai vir no scanner, vai fazer o scanner para ver se ele está dando tudo limpo, vai fazer o scanner lá na parte de segurança da usufruidade também para ver, tá? Vai reativar os caches, porque o cache tem uma serventia, né? Para o site ficar mais rápido. Então a gente já fez tudo que tinha que fazer, reativa o cache para ele continuar mais rápido, tá? limpar o banco de dados, se você tem um plugin como esse do WP Rocket, por exemplo, ele tem uma configuração bem legal que é de limpar os transientes aqui do banco de dados. Então você vai vir aqui nas configurações dele. Lembrando que tem vídeo ensinando você a usar o WP Rocket, ele é um plugin de segurança, tá? É um plugin pago, nós somos afiliados e parceiros e temos o link dele na descrição, se você quiser comprar com o nosso link, que vai ajudar o nosso canal a trazer mais conteúdos relevantes para você, tá? Vou deixar o link do vídeo aqui também na descrição e no card. E aí tem aqui, banco de dados. Você vai, ele sempre vai mostrar aqui, né? As revisões, às vezes tem muitos itens aqui de lixo e aí você vai clicar em salvar e otimizar e aí ele vai limpar. Você pode fazer uma ou duas vezes, tá? Aí ele vai salvar e otimizar o site, o banco de dados do site. E também atualizar o PHP. Já tem vídeo aqui no canal te ensinando a atualizar o PHP, vou deixar também. É legal porque o PHP, que é a linguagem de programação que é usada para criar o WordPress, ela está sempre atualizando e aí conforme ela vai atualizando, vai trazendo as medidas de segurança, tudo isso é importante. Então manter as coisas atualizadas é sempre importante, né? Você vai e atualiza, se você atualizar para a mais recente e quebrar o site, é só você voltar para a versão anterior, tá? Não se desespere. Atualizou para a versão mais recente, quebrou o site, apenas retorne para a versão anterior que vai voltar tudo ao normal. Aí você vai testando uma mais nova que seja compatível com seus plugins, tá? Fez tudo isso? Aí agora você tem uma rotina para fazer. Fazer um novo backup limpo, né? Depois que você já limpou o site. Não desativar as verificações de duas etapas que nem eu fiz. Então você deixa ativa. Toda vez que você entrar no seu site, recebe o códigozinho lá, igual a gente faz no e-mail do Google. Então faça isso. Alterar as senhas. Então assim, pense que o seu site foi infectado com vídeos, eles tiveram acesso ao seu banco de dados, as senhas, né? Então é interessante que você altere as senhas da sua hospedagem, do próprio site do WordPress aqui, se você não souber, tem vídeo ensinando e aqui ao longo do vídeo eu também ensinei, do seu e-mail também, os seus e-mails, é legal, e coloca uma senha forte, tá pessoal? Tem vezes que as pessoas iam me pedir ajuda no direct, me mandam login, senha do site deles, e cada uma senha fáceis assim, em fulano 123, não sei o que, alegria 123, pelo amor de Deus, isso não é senha. Senha tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, número, tudo isso para dificultar, ok? Então capricha nessas senhas aí. E manter uma rotina de atualizar os plugins, temas e o PHP, tá ok pessoal? Foi isso, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo te ajude, manda aqui para mim nos comentários o que você achou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes, um abraço, até a próxima, tchau!